Tu conhece a chansão do Petit Dijunê? Tinha-lhe etiqueta? 50 euros Ostia! Ditoque! Não, tá, sabemos que eu te garei Se é rico, é sábado, acho que é Tem graça, tem Se é lá a chansão do Petit Dijunê Buenos dias! Já perdo-me um etiqueta Se é lá a chansão do Petit Dijunê Se é rico, é sábado, acho que é Não, não, não É duro Se é rico, é sábado, acho que é Les afão e vão tudo Se é rico, é sábado, acho que é Se é rico, é sábado, acho que é Les afão e vão tudo comer E sim Il t'a mordi o M Lexus Ah ouais, t'es McG investi Mas também J'espère qu'on peut m'amor-do Direct Si c'est toi Ma Eltrane Il t'aime pas toi, c'est ta gueule en pessoa M Leeu Tu restes là, tu... Tu te oujoas Vai, 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 vai Vai, cara, que é o foda! Foda-se, 40 euros, é muito caro! Não, é eu quem diz que é muito caro! É muito caro! Ah, sim, é verdade! O pipa é o que você tem na sua cabeça, ok? Ah, você é brincadeira! Vai, vai, vai! Ah, não! É bom, lá! O pipa é! Ah, caralho! Ah, isso é difícil! Vai, vai! O pipa! Epa! Um minuto, camarada! Ah, não é terminado, hein? Se você quiser outra vídeo, clique no carré que você tem escolhido E rejoint a equipa de choque Sur Facebook Rue Ecoute Oficial Sur Twitter Rue Ecoute Oficial Ah, abonne-toi à la chaîne aussi, hein? Faut pas oublier, hein? Ah, oui! Rue Ecoute TV Tipo Clique Voilà! Tipa top! Trivia! Tchau! Tchau! Tchau!